Ténis, prova incluída no calendário da Federação Internacional de Ténis, que distribui um prize money de 25 mil dólares em prémios e que tem já, apesar da sua curta história, tem já um conjunto de nomes de referência do Ténis Mundial associados à história deste evento. Nomeadamente a presença na edição de 2016 do Stefanos de Sitzipas, que hoje em dia é o número 7 do mundo e que foi o vencedor dessa edição. O polaco Urkaks, que hoje em dia é o número 1 da Polónia e vigora no número 35 da Hierarquia Mundial. Em relativamente à lista de possíveis inscritos para a edição de este ano, vamos ter como cabeça de cartaz, tudo leva a querer o espanhol Ortega Almedo, que nos volta a visitar, um atleta que já passou pelos cortes do Clube Ténis das Mães, nas primeiras edições e que volta cá com um ranking a rondar os 242 do mundo. Temos também um conjunto de jogadores franceses encabeçado à lista pelo Alexander Muller, também já um jogador com alguma experiência e que também está nos 300 primeiros deste país. No que diz respeito aos jogadores portugueses, é sempre de referir a presença simpática e competitiva do Frederico Gil, que tem o seu nome escrito na história do Ténis Nacional e que apesar da sua idade continua a jogar e a competir com prazer. Estamos a contar também que no quadro principal do torneio, pelo menos o Luís Faria e o Francisco Cabral, possam entrar diretamente no quadro principal. O Open das Mães é uma prova que já se vem realizando, como eu já referi, há seis anos. Tenho que agradecer em primeiro lugar à Câmara Municipal do Oliveira das Mães por continuar a apostar neste evento que mostra que tem um sucesso quer desportivo, quer social na cidade. Um agradecimento também nesta fase à Federação Portuguesa Ténis, que nos últimos anos tem dado um apoio diferente às competições internacionais e ao apoio que dá às provas que nós, clubes, realizamos. E por fim, aos nossos sponsors, a maior parte deles que são fiéis desde a primeira edição e que fazem com que este torneio seja possível de realizar. Como é óbvio, também gostava de realçar as pessoas que trabalham connosco, desde os voluntários às pessoas da direcção do Clube Ténis das Mães, aos nossos jovens atletas que fazem da panha-bolas nas meias finais, nas finais, os atletas do clube que nos ajudam como juízes linha ao longo da semana e para nós prevê-se uma sexta edição tão boa ou melhor em termos competitivos do que as anteriores. e esperemos que seja novamente um sucesso. Deixo, passo agora a palavra ao vereador Helder Simões. Ora, muito boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença nesta conferência de imprensa de apresentação do sexto Open Azemais. Dizer que para a Câmara Municipal da Leverda Azemais é com enorme satisfação que estamos a apoiar mais esta edição, sinal de que a avaliação que é feita do trabalho dos últimos cinco anos é extremamente positiva e que devemos, dentro das nossas possibilidades, reforçar e melhorar o apoio. Este é um evento que confere uma enorme notoriedade ao Conselho da Leverda Azemais e eu queria desde já agradecer todo o empenho de todos os dirigentes do Clube Ténis das Mães em continuarem a apostar na sua promoção, mas também por todo o trabalho que fazem ao longo do ano no que diz respeito à formação desportiva de um conjunto de vastos atletas que militam nas vossas instalações. E, portanto, este evento é culminar o reflexo do trabalho que vocês fazem durante um ano e se nós juntarmos a este evento as excelentes prestações desportivas que temos tido por parte de um conjunto de atletas de Leverda Azemais que eu destacaria aqui o papel do João Domingues, tudo isto tem contribuído para o reforço da notoriedade e da modalidade do Ténis em Leverda Azemais. Também já aqui foi dito, e do ponto de vista técnico, eu não vou entrar em detalhes sobre o evento, vocês, melhor do que eu, terão essa capacidade para as apresentar, mas é um evento internacional que já foi vencido pelo Tzitipas, portanto, atualmente sétimo do ranking mundial e isto também contribui para uma enorme notoriedade do nosso evento, já por diversas vezes ele, em conferências de imprensa, frisou as suas ligações umbilicais ao Leverda Azemais e, portanto, isso satisfaz-nos, registramos isso com apreço e temos que continuar a trabalhar para termos aqui outro tipo de atletas que consigam almejar os mesmos patamares deste vencedor de um ano anterior. Portanto, o Tzitipas ganhou em 2019 aqui o Estoril Open e, portanto, temos esta ligação umbilical, mas não devemos ficar só por aqui, devemos procurar trabalhar e ter aqui os melhores atletas possíveis para podermos continuar a reforçar a notoriedade do Azemais Open. Dizer que, desde a primeira edição, este evento também muito contribuiu, certamente, para o aumento do número de atletas que praticam ténis nestas instalações de referência e, portanto, temos que continuar a apoiar e projetar o ténis como uma modalidade ímpar também ao Leverda Azemais. Eu costumo dizer que nós somos muito fortes em várias modalidades, o ténis é uma delas, certamente, além das nossas ligações ao hockey, patins, ao futebol, ao basquetebol, ao ciclismo, o ténis também está num patamar de elevado nível em ao Leverda Azemais e somos também referência no país por isso mesmo. Portanto, dizer só que este evento reforça a marca da Leverda Azemais como um conselho amigo do desporto e, portanto, esperar que os olivarenses visitem a Leverda Azemais, visitem o Complexo de Ténis das Mais entre o dia 23 e o dia 29 de setembro. Certamente vão dar por bem emprego o tempo que aqui vão despender porque vamos ter ténis de altíssimo nível e vamos ter, certamente, uma organização que orgulha a Leverda Azemais e orgulha todos os dirigentes, staff técnico, voluntários e patrocinadores que se empenham nesta organização. E, portanto, um bem-haja a todos aqueles que vão contribuir para este evento e a Leverda Azemais deseja a todos um excelente evento de ténis que nos continue a orgulhar e que estejamos cá para 2020 continuar a organizar um evento desta natureza. Obrigado. Muito boa tarde a todos e aqui aos elementos da mesa também. Cabe-me a mim fazer aqui a apresentação por parte do Clube Ténis, dos órgãos sociais do Clube Ténis das Mais e, em primeiro lugar, reiterar aqui o agradecimento em primeiro lugar à Câmara que tem estado sempre ao nosso lado e que tem também ajudado à promoção e à divulgação da modalidade do ténis que tem vastas tradições no Clube e aqui em Leverda Azemais e também, diria eu, a nível nacional. Portanto, esse será um agradecimento por aventura que para nós terá o mais significado inclusivamente, diria eu, do Clube da Federação que, obviamente, é um apoio bastante importante mas que chegou mais tarde e eu, pessoalmente, e acho que toda a direção e o Clube devem valorizar quem esteve connosco desde o início e quem esteve connosco desde o início sempre foi a autarquia. Portanto, é muito importante ouvir da palavra aqui do seu vereador que, embora ele não tenha dito isso explicitamente que vai continuar a apostar aqui no apoio ao torneio. Para o Clube, este torneio é importante não só para divulgar a modalidade mas, principalmente, para chamar pessoas que estão aqui localizadas no nosso Conselho e na nossa região e na Associação de Ténis de Aveiro para, digamos, ter contato direto com a modalidade. Portanto, o ténis é um desporto que é muito diferente de ser visto ao vivo de ser visto na televisão ou nas redes sociais e, portanto, isso é sempre uma oportunidade para nós capitalizarmos e chamarmos as pessoas a praticar desporto e a praticar o ténis, que neste momento é aqui o que nós estamos a falar. Eu devo também agradecer e, de certa forma, ter um pedido de desculpas, entre aspas, aos nossos sócios porque, pronto, a organização destes eventos tem sempre e causa sempre alguns incómodos digamos, ao normal funcionamento do Clube. Mas penso que é por uma boa causa e acho que o entendimento de todos os sócios e de todos os praticantes e dos utilizadores aqui do Clube acho que tem presente essa situação. mas, de facto, há sempre situações mais incómodas e que retiramos, digamos, alguns direitos aos nossos sócios e também algumas opções que nós temos que tomar nomeadamente, e eu aqui vou frisar uma que é presente a todas as pessoas que jogam ténis e que estão aqui todos os dias que têm a ver com algumas decisões em termos de avançar ou não com obras de, mais cedo ou mais tarde neste caso, com obras de remodelação e de, digamos, de renovação do Clube. E, portanto, neste particular eu devo chamar a atenção que foi opção da direção não quebrar o, digamos, esta série de organização de torneios também para manter as datas dos torneios que para nós são importantes e para não quebrar aqui haver uma quebra competitiva este ano mas originou, por outro lado, também um adiamento relativamente às nossas obras de renovação por exemplo, dos campos e que vamos atirar um bocadinho mais para a frente. Esta decisão para além de não ter este enquadramento da parte esportiva tem também um outro enquadramento que tem a ver com o facto de nós queremos ir um bocadinho mais além do que a renovação e a mera renovação dos cortes e do piso dos cortes e ser um bocadinho mais ambiciosos e, portanto, isto é uma explicação que eu acho que nós devemos dar e acho que deve ser transmitida aos sócios porque acho muito importante Relativamente ao torneio em si eu penso que ele já tem alguma tradição em Portugal e tem algumas características distintivas dos restantes torneios que são feitos em Portugal e, portanto, como já foi aqui referido em qualquer parte do mundo eu diria que o clube tem as das meias e a cidade e a região acho que já não passam despercebidas muito sinceramente e, portanto, já temos alguma projeção a esse nível portanto, é a nossa intenção do clube continuar a apostar na vertente desportiva mas também é muito mais importante para nós apostar na formação que esse é o futuro do clube assim como uma situação que, como eu disse ainda agora está aliada à formação e ao crescimento exponencial do clube que é o aumento das infraestruturas portanto, é fundamental nós termos os famosos cortes cobertos que já andamos aqui à procura deles há muito tempo e eles nunca mais aparecem mas eu estou convencido que a breve trecho vamos ter novidades sobre isso e temos que trabalhar para esse objetivo só queria lembrar que, pronto, este torneio acho que é um contributo importante para o ténis nacional portanto, para permitir que estes nossos jovens jogadores tenham contacto com ténis de outra qualidade sem se deslocarem do país e acho que isso no fundo é o contributo do clube de ténis de Zemeis para o ténis nacional e espero muito espero que o torneio ocorra com um elevado nível como tem decorrido nas últimas nas últimas edições e que as pessoas também afluam ao clube de ténis para desfrutar também das condições que nós temos para verem bom ténis e para tomarem contacto com a modalidade basicamente é isso que eu queria dizer e agradecer a presença aqui nesta nossa plateia é pouco numerosa mas é bastante valiosa e tem muito peso para nós muito obrigado se alguém quiser colocar alguma questão nós estamos abertos a um momento de perguntas e respostas se quiserem fazer alguma pergunta se não só mais uma vez agradecer a vossa presença dizer que este é um evento de entrada livre e que as pessoas estão todas convidadas a vir ao clube de ténis de Zemeis durante a semana de 23 a 29 para ver bom ténis e visitar o Open Zemeis Obrigado a todos